No interior de São Paulo, um delegado acusado de ter participado de atos de tortura durante o governo militar foi alvo de um protesto hoje. A manifestação foi inspirada em ações similares feitas na Argentina e no Chile. Cerca de 40 integrantes da Frente Desculacho Popular participaram da manifestação. De surpresa, jovens e ex-presos políticos do regime militar se reuniram no centro de Itatiba, a 80 quilômetros da capital paulista. O grupo exibiu cartazes com fotos de mortos e desaparecidos políticos. Além disso, eles protestaram contra o agente da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Carlos Alberto Augusto. O delegado é réu no processo movido pelo Ministério Público Federal pelo sequestro de um militante de esquerda nos anos 70. Carlos Alberto Augusto, que ficou conhecido como Carteira Preta, integrou a equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, no comando do Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPS. Em fevereiro deste ano, Carlos Alberto Augusto foi nomeado pelo governo paulista delegado de segunda classe de Itatiba. São lembrar os nossos mortos, a nossa luta contra o esquecimento, contra a domesticação da memória. Por telefone, o delegado Carlos Alberto Augusto disse que tem 55 anos de serviços prestados ao país. Ele afirmou que lutou para o Brasil conquistar a liberdade de hoje, que permite protestos como o que foi realizado em Itatiba. Sobre as acusações de participação nos atos de tortura, o delegado disse que só irá se manifestar em juízo. Então, vamos lá.